Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera o mundo, esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, mais um vídeo saindo por aqui, hora de resumir o que aconteceu neste sábado, cheio de emoções com a MotoGP, né? Começando aqui com, pelo princípio, né? Pela qualificação da MotoGP. Roda a vinheta que eu já volto com a informação. Vou começar aqui, então, pelo princípio, trazendo a qualificação da MotoGP, que teve suas emoções também, né? Aqui o incidente entre o Miller e o Marques, vamos assistir. Fim de semana que tá cheio de coisas acontecendo na MotoGP, né? Saltou um pedaço da moto ali do Miller e ele errou ali, na verdade, né? Enfim, foi parecendo o Marques. O Marques foi a maior vítima desse sábado. O que mais temos por aqui? Vamos ver. Ah, esse é o momento em que o Bradley atrapalhou o Marques, né? O Bradley atrapalhou o Marques ali e acabou com a última chance que o Marques tinha de tentar a vaga no Q2. Isso aqui acabou com o fim de semana do Marques, né? Qualquer chance de vitória aí, só com milagre mesmo, né? Aqui o Bradley pediu desculpas, mas o Marques nem quis conversa com ele. Nem olhou pra ele, na verdade. Só olhou porque ele chamou, né? Não quis conversa. O Bradley realmente foi um sábado triste, realmente. Bastante chato aí por parte do Bradley. Faz parte, né? Não tá muito acostumado com corridas, né? Aí acontece esse tipo de situação. Aqui então o resultado da qualificação na moda GP. Jorge Martins fez a pole position, né? Jorge Martins vai largar na frente. Largou na frente na sprint. E vai largar na frente também na corrida principal de amanhã. Miguel Oliveira, o segundo colocado. Muito bem as duas track rounds racing, né? Deixa eu trazer aqui o... Eu fiz um link aqui no canal, só com a resenha aqui da qualificação. Uma bandeira amarela impediu a tentativa final de todos os pilotos que estavam na pista, né? E por fim, foi ele, o Jorge Martins, que faz a pole para a etapa da Alemanha. O Jorge Martins faz a pole, então, graças a sua volta inicial rápida, quando, na tentativa final, todos foram atrapalhados por uma queda do Alex Marques, que gerou a bandeira amarela e não puderam melhorar o tempo. Sensacional para dois pilotos da track rounds racing. Os dois, né? Que vão largar em segundo com Miguel Oliveira e terceiro com Raul Fernandes. Peco Banhaia largará em quarto. Pedro Acosta, que tem a difícil missão e última tentativa de ser o mais jovem vencedor da categoria e desbancar Mark Marques, largará em décimo. O Marques, que foi atrapalhado, como falamos, pelo Bradley, no Q1, larga em décimo terceiro, né? Alguns detalhes aqui. Trazer aqui as falas dos pilotos. Olha só, o Jorge Martins. Vou deixar ele por último aqui, deixa eu voltar aqui. O Raul Fernandes primeiro, que foi o P3 na qualificação. Agradeceu o trabalho da equipe, parabenizou o Martins. Diz que teve dificuldades, mas vindo do Q1 foi bom, pois aproveitou o ritmo. Quem vem do Q1 tem essa vantagem, né? Já que já andou na pista, já se aqueceu ali, enfim, né? Então, o Raul Fernandes terceiro colocado na corrida da manhã. E na sprint, né? Miguel Oliveira, feliz por estar no parque fechado, na primeira vez no ano, disse que a moto está longe do ideal, mas espera ir bem amanhã. E o Jorge Martins, satisfeito pela pole, tentou melhorar, mas o pneu estava destruído. O seu pneu duro, né? Disse que as aprilhas estão fortes, banharia também. E espera uma boa corrida. Amanhã é uma incógnita, né? Uma incógnita amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, se o Peco vai conseguir se recuperar ou não, né? Da não vitória na corrida sprint de hoje. Vou passar aqui alguns vídeos agora. Aqui a nossa live, se você quiser ver a narração da qualificação, está aqui no canal. Aqui o momento da bandeira amarela, que acabou com a possibilidade de todo mundo melhorar no fim do treino qualificatório. Vamos colocar aqui. Ali a bandeira amarela, né? Fico pensando, o piloto tem que ser ninja para enxergar isso aí, né? É que não dá para colocar os fiscais na pista, porque daí tem sempre o risco de um acidente, enfim. Mas é muito pequeno aquela bandeira amarela. E o Tardoz e a equipe não ficaram felizes, obviamente, né? Aqui a festa para Trackhouse Racing, com os dois pilotos largando muito bem, P2 e P3. Estamos falando aqui da qualificação, nosso resumão do sábado para você. Daqui a pouco eu falo da sprint, daqui a pouco eu trago a classificação também atualizada para você. Daqui a pouco a moto E também. Aqui é o onboard com a pole do Martin. Mais uma vez, pole position. Voltando às polhas do Jorge Martin. Momento em que o Peco teve que abortar a volta devido à bandeira amarela. Essa já mostramos antes, né? Era a última tentativa, né? Jorge Martin é sempre belo de se ver pilotar, né? Olha só. Sempre com o ombro chegando pertinho do chão. Aqui o Maverick Vinhales, né? Um dos candidatos da pole. Acabou caindo e nada mais pôde fazer, né? Saiu meio trupecando ali, coisa. Mas a princípio está bem, né? Está ali o Maverick Vinhales. Está então a nossa resenha da corrida sprint, da qualificação, com a pole do Jorge Martin. Qualificação que vale também para amanhã na corrida principal. Vamos seguindo por aqui, trazer mais. Aqui então o grid de largada. O Martin é o pole position, com o Miguel Oliveira em segundo. Raul Fernandes fecha a primeira fila. Segunda fila, Peco Banhaia. Alex Marques, Franco Mobidelli. Terceira fila tem o Maverick Vinhales, Fábio de Jean Antônio e Nea Bastianini. Quarta fila, Pedro Acosta, Brad Binder e Marco Bezek. Pedro Acosta tem a dura missão de tentar vencer na Alemanha. Se ele vencer, ele será o mais jovem a fazer isso na história da maior GP. Só que está difícil, né? Está difícil. Não vai conseguir, né? Mark Marques abre aqui a quinta fila, né? Décimo terceiro. Fábio Quartararo e Augusto Fernandes. Jack Miller, Takaki Nakagami e Luca Marini. Aqui é bem irreal essa posição do Marques, né? Ele tem condição de estar bem mais para frente, mas... Um que foi atrapalhado pelo Bradley, claro. Mas outro também. Por isso que é importante fazer volta rápida antes, né? Não deixar para a última hora. Tipo o Banhaia também, né? Deixa para a última hora. É um momento em que a aderência da pista está no seu ponto máximo. Mas... Pode acontecer isso aí, né? Ou ser atrapalhado, ou ter uma bandeira amarela. E aí você fica de fora. Depois Jack Miller, Takaki Nakagami, Luca Marini, Zarco, Mir, Bradle e Garner. Irmão e Garner que está fazendo aí uma substituição do Alex Rins. Ducati, aprilha, aprilha. Ducati, Ducati, Ducati. Nas primeiras posições. O que mais por aqui? Vamos trazer a corrida... Daqui a pouco eu falo da sprint. Trazer aqui o resultado da moto E. Resultado da corrida 1. Está aí na tela para você. Hector Garzó venceu a primeira corrida. Chegou a 4 décimos à frente do Alessandro Zaccone. Nicolás Spinelli chega na terceira posição. Granado caiu. E acabou sendo considerado inapto para a corrida 2. Corrida 2, resultado. Garzó venceu de novo. Spinelli em segundo. Torres em terceiro. Daqui a pouco eu trovo atualizado a classificação da moto E. Resultado da moto 3, a classificação. O Colin Weyer, vice-líder do campeonato, é o pole para o GP da manhã. Com o líder do campeonato, Davi Alonso, em segundo. O terceiro no campeonato, Daniel Rougado. Novamente vai largar bem atrás em P13. Está aí então o Davi Alonso se recuperando. Voltando a figurar ali na frente. Ele que é o favorito. Hoje é o título. Terceiro, Luca Lunetta. O Daniel Rougado, então, ali na décima terceira posição. Se apagou de vez o Daniel Rougado. Na moto 2, surpresa na moto 2. Celestino Vietti volta ao topo. Pelo menos será assim na largada da corrida da manhã, né? Fazendo então a pole position. Jake Dixon é o segundo, com Alden em terceiro. O Diogo Moreira largará em uma boa posição novamente. Em oitavo, hein? Olha o Diogão aí. Ele está escalando devagarinho. E novamente vai largar bem, hein? Primeiras posições. Aí, P8 para ele. Sérgio Garcia. O líder do Mundial é apenas o décimo segundo colocado. Com Ayogura, segundo colocado no campeonato em P7. O terceiro colocado, o Joel Roberts, é o P11. Está aí o resultado, então, da moto 2. Qualificação. Vamos ao resultado da sprint. Deu ele. Jorge Martin. Que corrida boa, né? Que corrida boa. Martin vence corrida sprint. Sensacional pelo título. Marques chega em sexto com ultrapassagem. Sensacional na última volta. Os dois precisaram ali da foto para saber quem chegou na frente, né? Está aí, então. Vou pegar essa imagem aqui do Jorge Martin, né? Etapa da Alemanha. Martin vitorioso do dia, né? Fantástica chegadaça aí do Jorge Martin. Que corrida, né? Repleto de ultrapassagem. Especobanhaia pegou a ponta no começo. Porém, logo o Martin recuperou a P1, né? Posição que ele não largaia mais. Miguel Oliveira pegou a segunda posição do Peco e ali ficou. Ficando uma corrida... Fazendo uma corrida sensacional o Miguel Oliveira, né? Banhaia teve que se contentar com a terceira posição. Assim, a diferença do campeonato aumentou para 15 pontos. O Bestia chegou em um excelente quarto lugar. Tendo largado em nono, né? O Bestia aqui não conseguiu mostrar nada para cima do Peco, né? Não sei se ele não tentou. Daqui a pouco ir em respeito. Não tem mais por que fazer isso. Afinal, ele já foi renegado pela Ducati. Mas, enfim, talvez não tenha conseguido mesmo, né? Afinal, o Peco é melhor, né? Enfim, Enéia ficou ali na quarta posição. Destaque também para o Mark Marques. Que largando em décimo terceiro, chegou em sexto. Fazendo uma ultrapassagem sensacional na última volta para cima do Maverick Vinales. Vamos trazer aqui a fala dos pilotos. O Peco Banhaia disse que a moto melhorou. Mas não sentiu firmeza na roda dianteira. E precisa dar mais um passo no domingo. O Miguel Oliveira se sentiu bem durante todo o fim de semana. Sabia que seria difícil. Resistiu. A pressão do Banhaia não cometeu erros. E isso foi determinante para chegar em segundo. À frente do campeão mundial. E o Jorge Martins se sentiu forte durante todo o fim de semana. Mas é uma corrida estranha por causa do vento que atrapalha. Foi bem com o pneu médio. E espera que o médio amanhã também o ajude a ir para a vitória. Vamos a alguns vídeos aqui. Vou trazer aqui alguns vídeos para você. Aqui a festa dos ponteiros. Trackhouse fazendo a festa. Chegar em P2 é sempre muito bom. Deu pai de Miguel Oliveira. Legal, né? Legal ver o Miguel Oliveira na ponta novamente, né? Aqui o resultado da sprint. Jorge Martins venceu. Então, o Miguel Oliveira chegou em segundo a seis décimos de diferença. Peco Banhai em terceiro. 1.3 foi o gap. Enéa Bastionini, 1.4. Um décimo ali do Peco, né? Chegou colado. Franco Morbidelli, o quinto. 5.6. Mark Marques, 6.2, né? 6.2 ali com certeza tem tudo a ver com a posição de largada, né? Você perde muito tempo atrás dos demais, né? Ali o Marques então chegando a 6.2 do líder. Depois Maverick Vinales, Brad Binder, Alex Marques e o décimo foi Marco Bezek. Depois Jack Miller, Digia, Quartararo, Fernandes, Marini, Fernandes, Augusto Fernandes, Osarco, Nakagami, Brebel, Garner, Mir e Pedro Acosta. O Garner chegou na frente ainda do Mir e do Acosta. Aqui a chegada do Marques e do Vinales, olha isso. Olha isso, meus amigos. O Marques passou antes, né? Só que depois na reta ali o Vinales tentou tirar a diferença e quase conseguiu, hein? 3 milésimos de segundo. Isso é surreal, né? Coisas que a MotoGP é capaz de fazer, né? O que mais eu tenho aqui? Isso aqui é a ultrapassagem do Marques pra cima do Vinales. Na volta final, né? Ah, não. Essa é a chegada. Essa é a chegada. O que que é isso, hein? O que que é isso, meus amigos? Isso é o MotoGP, né? Categoria mais demonstrante da TV. Martinho feliz, né? Dá uma respirada no campeonato. Comenta aí! Martinho vai ter chance de brigar por esse título? Tomara que brigue, né? Seria legal pro campeonato. Marques passa Vinales e toma o X. Isso foi antes ainda, né? Passou. Por que acontece isso, pra quem não sabe, né? O piloto passa assim dessa forma, é porque ele freou depois, né? Daí ele perde a tangência da curva e o piloto que vem atrás faz a tangência normal e recupera a posição. Isso aí é ensinado, inclusive, nos cursos de pilotagem. Você que pilota na rua também, né? Jamais o piloto olha pro piloto que tá à frente dele. O barco se passou, mas o piloto segue olhando pra curva, né? Então a tangência dele segue normal. Não é afetada por essa ultrapassagem, né? Isso aí na rua é até pra você evitar. Daqui a pouco, o companheiro da frente cai. Se você mirar nele e não na curva, você cai junto, né? Então ali o piloto é acostumado. Ele olha pra curva. Ele vê o vulto passando ali, né? Mas ele continua perfeitinho a curva e por isso ele recupera a posição. A curva do Vinhales foi perfeita, a do Marques não, porque ele freou depois, né? Conseguiu outra passagem, mas toma o X depois. Isso aí é super normal de acontecer. Se o Vinhales olhasse pro Marques, seguiria o Marques, faria errado também, e aí não recuperaria a posição, né? Marques não é Marques se não cair ou precisar salvar, né? Nesse caso, ele teve que salvar na sprint. Tá aí o Marques. Daquela tradicional abrida de perna, aquele escarpate quase dele aí, né? Assim foi a briga que garantiu o Oliveira em segundo. Foi assim a corrida inteira, né? O Oliveira segurou bonitaço. O Peco Banhares, se fosse corrida grande, será que o Oliveira segurava? Comenta aí a sua opinião. Muita coisa não tem como saber, né? É questão de opinião mesmo, porque tudo pode acontecer. Em teoria, o Peco chegaria, né? Se fosse a corrida, né? O Martins já não sei, né? Por isso a importância amanhã de manter a P1, né? O Martins se tomar, se o Banhares pegar a P1 de novo, como pegou hoje, e manter a P1, sempre mais difícil, né? Então tem que tentar manter a frente o Martins, se ele quiser a vitória, né? Passado do Oliveira para cima do Banhares. Já comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo pós-eventos, hein? É trabalhoso de fazer e se você não gostar, não me adianta fazer, né? Então eu preciso do seu comentário, seu like, compartilhamento com os amigos também para o canal crescer e poder trazer mais e mais conteúdo. Nosso Pix também está na tela. Qualquer valor é bem-vindo. Você ajudando o canal, você recebe conteúdo de volta. Cada Pix que eu recebo me deixa felizaço para fazer conteúdo. Fazer cada vez mais conteúdo. Aqui é o replay da largada. Vamos analisar um por um aqui, né? Vamos começar com o Martins e as duas Track Houses. Vamos ver aqui. A oferta já não mal, né? Parabéns. O Oliveira passou o Martins na largada. Só que o Peco foi melhor que os dois. Aconteceu aqui com o Oliveira o que aconteceu antes que eu falei lá com o Marques, né? O Oliveira espalhou um pouquinho, foi pouca coisa, mas espalhou e daí o Martins também e o Peco Banhai aproveitou, botou por dentro ali e fez a ultrapassagem, né? Vamos ver a largada do Marques como é que foi. Cadê o Marques? Marque, Marques. Aqui, ó. Está aqui o Marques, né? Meu mouse aparece, hein? Deixa eu ver. Ah, não. Aparece o mouse, né? Primeiro, segundo... Aqui o terceiro piloto do lado direito, aqui, ó. Perto do muro aqui, né? Esse roxinho ali é o Marques, né? Vamos ver a largada dele. Largou normal. Marques? Ganhou algumas posições, né? Largou bem o Marques. E aí no meio do entreveiro ali, podia ter batido, enfim. Qualquer um pode bater ali até no meio da galera, né? Então, está aí para você. Nossa narração da sprint está aqui no canal. E aqui está o link para você assistir a corrida novamente. Vale a pena, hein? Está aqui o link. O vídeo é em inglês. Aí você sincroniza com o nosso áudio em português que está aqui no canal, né? Certo? Dando sequência. Já finalizando. Horários da corrida amanhã. Seis da manhã tem a moto três. Vou fazer o possível para narrar as três corridas amanhã, hein? Moto três, moto dois e moto GP. Isso aqui é o horário do Brasil, né? Sete e quinze, moto dois. E às nove, moto GP. Aqui os detalhes da pista. São treze curvas. Dez para a esquerda e três para a direita. Por isso que o Marques é sempre um favorito aqui. Largando décimo terceiro é complicado, mas tudo pode acontecer, né? Três mil seiscentos e setenta metros. A distância total. Doze metros é a largura da pista. E para fechar, para encerrar, vamos à classificação dos campeonatos. Começar com a moto E. Deixa eu colocar na tela aí para você, né? Para você poder acompanhar. Moto E tem o Garzol na liderança. Cento e setenta e nove. O Casadei é o segundo, cento e cinquenta e quatro. Gutiérrez é o terceiro, cento e cinquenta. Moto três, campeonato. Alonso líder, cento e cinquenta e quatro. Weyer é o segundo, cento e quinze. E o Rogado terceiro, cento e onze. Moto dois. Sérgio Garcia líder, cento e cinquenta e oito. A Yogura é o segundo, cento e cinquenta e quatro. Está pegado, né? Tudo pegado, meus amigos. Que legal isso. E Joey Roberts terceiro, cento e quinze. E na moto GP, já atualizado com os resultados de hoje, da sprint. Martinho lidera, duzentos e doze. O Banhai é o segundo, com cento e noventa e sete. São quinze pontos. Durante a narração, eu viajei lá, falei vinte e cinco. Não, né? E daí o Martinho não poderia ser ultrapassado amanhã. Se perdesse, se o Banhai vencesse e o Martinho não pontuasse, né? Só que não é. São quinze pontos. Então o Banhai é decisivo. Pode sim o Banhai passar à frente, caso o Martinho... Deixa eu já fazer o prognóstico aqui, né? A vitória é vinte e cinco e a segunda posição é dez, né? Terceira, dezesseis. Teria que o Martinho chegar em sexto e o Banhai vencer. Daí empataria a moda de EP. É difícil o Martinho perder a liberança, hein? É provável que ele mantenha. Vamos ver se ele vai conseguir a vitória, né? Marques é o terceiro colocado, cento e quarenta e seis. Depois o Best já vem em quarto. Cento e quarenta e dois. Vinhares quinto, cento e vinte e um. A Costa é o sexto, com cento e um pontos. Tá, então, amigos. Os resultados pra você ligado aqui na nossa programação. Repito, então. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Compartilhe com os amigos, assim você não perde nada. Vou botar aqui a foto do Martinho na tela, né? Nossa, o Pix também tá aí. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes. Menos favorecidos na grande mídia. Valeu, obrigado, um abraço. E não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Até amanhã, às seis da manhã, com a Moto3. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau